Rapaz, onde é que eu arrumo um taco de beisebol, uma faca enferrujada nessa cidade, os caras... Mas pra que? Você quer matar os outros, cara? Não pode matar os outros, cara. Ô gente, você esqueceu que pra tratar peixe a gente precisa de uma lâmina. Passa lá mais tarde na mecânica. Eu passo lá, eu passo, mec. Pode ficar tranquilo, eu passo lá. Visão dos mec, o fusão aí do evento já foi. Arruma aí um taco de beisebol, sou jogador de beisebol profissional da Liga de Ouro. Eu acho que foi pra onde? Pra onde? Ali, ó. Tá na mão. Cuidado com o que você vai fazer com isso aí, cara. Minha Nossa Senhora, altas competição. Dá até pra ir pro evento? Não pode dar paulada nos outros, hein. Fechou, meu truto. Aqui só há de legítima. Aqui é só legítima defesa, aqui é o baiano, doido. Tá certo, então. Aqui, 40 anos de... Ave Maria, pra fortalecer. Mas me conta aí como é esse evento aí? É porque eu não vi apresentando, cheguei aqui e já peguei o bonde andando. Eu também não tô muito por dentro não, mano. Acho que é... Deve ser x1, x2, sei lá. Ah, ah, aí eu só vou morrer. Eu sou ruim de tiro igual uma pega. No x1 só... Não dá nada, tem que ir pela diversão só, mano. Só sirvo pra morrer no x1, é um negócio sério. Agora no taco e na faca... Fala seu passaporte aí pra mim te dar um... Um dinheiro aí. No... deixa eu ver aqui. No taco e na faca aí nós conversa, mas no x1 de tiro não vou não. Deixa eu ver... Cadê, meu Deus? 12,469. Eita, fortaleceu, viu? Saiu aí? Vai dar pra comprar merenda pras crianças hoje. Coisa boa. Hoje vai ter festa...